Não existem mais distâncias Quem possa me levar pra mais longe Quando você dá a partida Sua nave se perde no espaço Não quero mais migalhas Você só me abandona Me deixa esperando na linha Quando não me quer Se evapora feito gás Pra você não passo de um brinquedo Logo você cansa depois Joga fora Você é tudo o que eu quero Você é tudo o que eu quero Não consigo mais pensar Em coisas que até pouco eu sonhava Se for pra ficar contigo Não importa se corra o perigo Não entendo por que tanta pressa Nem por que viver desse jeito Como é que você quer que eu ande Se você não me dá Se você não me dá Pra você não passo de um brinquedo Logo você não me dá Você é tudo o que eu ande 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 Você é tudo o que eu ande